Os policiais da delegacia de entorpecentes conseguiram realizar uma prisão de um ônibus trazendo mais de 100 quilos de droga. O ônibus está chegando agora aqui na Acadepol, na academia de polícia. Olha só como a gente pode observar, ali do ônibus também se tem ali uma motocicleta, como a gente pode ver, todo esse material que está chegando agora. Olha aqui os policiais chegando agora aqui em Teresina, vindo aí da cidade do Maranhão. Como a gente pode ver, o ônibus já está ali dentro, ali da academia de polícia, dentro daquele ônibus ali. Uma grande apreensão de drogas foi feita pelos policiais da Polícia Civil, a delegacia de combate ao entorpecente, que o delegado Bernardo Pedro... Delegado, uma grande apreensão, né? Isso que a polícia conseguiu fazer? Muito, mas a gente ainda não conseguiu ainda nem tirar a prova. Só a gente vai saber mais tarde. Qual foi a cidade do Maranhão, por gentileza, delegado? A cidade de Presidente Doutras. A cidade de Presidente Doutras. Mas toda essa droga é para o Piauí, gente. Vinha para cá, para o Piauí. É porque o trabalho da Polícia Civil, trabalho grande, e essa droga, a grande quantidade, ia entrar em Teresina devagarinho. Então foi uma nota que foi feita aí. Os senhores fizeram então a interceptação já no estado do Maranhão? Do Maranhão, porque ela ia ficar escondida e mais tarde ia ser repassada para Teresina. Pessoas também foram presas, delegado? Tem, tem. Três pessoas. Três pessoas. Olha como está aí, delegado Benando Pedro, acabou de chegar aqui com a sua equipe, aqui já na Acadepol, na Academia de Polícia Civil do Piauí. Já com a sua equipe conduzindo aqui, no caso, esse ônibus, trazendo aqui as informações que temos, que foram mais de 100 quilos de droga. A nossa equipe acompanhando com total exclusividade a chegada aqui de todo esse material. O delegado Benando Pedro já nos deu aqui algumas informações, sem muitos detalhes, é claro. Eles ainda irão analisar todo o material que foi apreendido. Ainda vão ver realmente qual foi a quantidade. E na segunda-feira, eles irão apresentar esse material. Acreditamos que através de uma coletiva, né? O material agora vai ser todo ele analisado pelos policiais da Polícia Civil. O delegado Cadena... Delegado, pelo menos três pessoas foram presas aqui nessa operação. Essa droga estava vindo de onde, vindo aqui pra Terezinha? Olha, a equipe do delegado Matheus, da H. Menando, pegaram essa droga proveniente do Maranhão. Ele não sabe a cidade em si. E foi muita droga, muita maconha. Só maconha ou tem outro tipo de droga também? Não, por enquanto só maconha. Os policiais passaram em torno de quanto tempo à espera desse ônibus? Foram três dias de... Não foi só a espera do ônibus. Foram fazendo campanas aqui em Terezinha, que redundaram na prisão lá no Maranhão. Foram flagrantes acompanhados. Esse ônibus, ele estava camuflado de alguma forma com alguns outros passageiros? Ou ele vinha exatamente trazendo só esse material entorpecente? Essas informações é bom já com o delegado Menando e o Matheus pra dar mais detalhes. Eu tô aqui só pronto. Vou fazer só o flagrante, por favor. Nesse momento agora, a perícia começa a fazer análise de dados? Já. Tá aqui na Cadepal fazendo a perícia dos carros, da droga, de tudo. Além do ônibus e da droga, o que mais foi apreendido? Olha, no momento foi um carro, um veículo, um ônibus e três elementos com mais de 300 quilos de maconha. Só isso. Por enquanto é isso. Tá ok. Então, muito obrigado, delegado Cadena. Aqui com os policiais da delegacia de entorpecentes. Uma grande operação, uma grande operação, até que se pode dizer assim, uma operação histórica com mais de 300 quilos de maconha e um ônibus que vinha da cidade de Presidente Dutra, no Maranhão. E agora os policiais estão aqui na Academia de Polícia, justamente com os profissionais da perícia criminal, já fazendo a análise de todo esse entorpecente que já iria entrar no mercado negro do tráfico aqui em Teresina. Mas graças a Deus e também o esforço de todos os policiais da delegacia de entorpecentes, a equipe aí do delegado Menando Pedro, conseguiram tirar toda essa droga de circulação e, é claro, fazendo a prisão aí de pelo menos três ou quatro pessoas que estavam vindo neste ônibus.